Jesus é o Redentor que fez nos salvar Do mundo de Deus, das ondas de mar A dor do mal que crê, a vitória de dar Também é a poder que o outro lhe estará Ponte o fim, a morte eu vou Para estar no céu na dívida mansão E no gosto muito profundo, o dedo no coração Tão olhando para o mundo, a morte eu vou Seu Redentor, meu salvador, o céu me levará E no destruidor, o contor preparará Ao dar o Redentor, o milhão, a pincelém A ele confetou, sabendo que ele é a morte eu vou A morte eu vou, para entrar no céu na dívida mansão E no gosto muito profundo, o dedo no coração Tão olhando para o mundo, a morte eu vou Com o bem, a dor do mal que crê, a dor A morte eu vou, para entrar no céu na dívida mansão E no gosto muito profundo, o dedo no coração Tão olhando para o mundo, a morte eu vou Ponte o fim, a morte eu vou, para entrar no céu na dívida mansão E no gosto muito profundo, o dedo no céu na dívida mansão Não olhando pra mim A noite eu vou A noite eu vou Para entrar no céu da gente na mansão Eu não me preocupo Com o vento e no corrente Não olhando pra mim A noite eu vou Agradecemos a oportunidade No nome de senhor Caspa Moura Obrigada